Para entrar na central de coleta de sêmen é preciso seguir todo um protocolo de segurança sanitária. Durante a nossa visita, um grupo de colombianos também apreciava os mais de 370 animais que estão aqui neste campo. Flagramos inclusive o momento da coleta do sêmen de um dos animais. Para se conseguir o material ejaculado, junto ao touro é colocada uma fêmea como estímulo. Aí é preciso esperar o tempo dos animais. O material coletado é levado ao laboratório, onde será analisado e fracionado em doses. Entrando no laboratório, ele passa por um processo de avaliação, que começa por volume, concentração de espermatozoides por ejaculado, a qualidade de células com movimento progressivo. E estando apto no padrão que a auto utiliza, ele passa para o congelamento. Então é uma série de exames que complementam, digamos assim, esse controle final, para que a gente possa entregar ao produtor um produto da melhor qualidade possível. Cada ejaculado pode render de 50 a 1.000 doses. Em média, 400. O preço do sêmen pode variar bastante dependendo do animal e da tecnologia aplicada. A parte comercial é muito dependente da genética desse animal. Ainda tem a relação a animais semi-convencional, animais que vendem semi-convencional, e aqueles que vendem semissexado. Então o semissexado tem um valor maior ainda, em função da tecnologia que se utiliza para fazer essa sexagem. Nós chamamos semissexado, aquele sêmen que passa por um processo de separação dos espermatozoides machos e fêmeas. O macho, no caso, tem o cromossoma Y e a fêmea o cromossoma X. O preço médio da dose de sêmen é de R$ 25,00. Mas para algumas estrelas dessa central, como o RENDIF, animal avaliado em quase R$ 2 milhões, a dose do sêmen pode superar os R$ 100,00. Para abrigar esses animais de alto padrão, a central foi configurada para garantir o bem-estar. Ambiente tranquilo, arborizado, alimentação de qualidade e nada de muitos deslocamentos ou pressão para a doação do sêmen. Essa central foi bem planejada, pensando no bem-estar animal. Todos os piquetes dão no centro de coleta. E esses piquetes têm em volta de mil metros quadrados. Os todos são coletados de manhã, normalmente duas a três vezes na semana, e voltam para esses piquetes. O sêmen bovino é um mercado em expansão no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, em 2018 o setor teve crescimento de 14% na comparação com 2017. No ano passado, foram comercializadas mais de 13 milhões e 830 mil doses. A pecuária de corte puxou esse desempenho, correspondendo por mais de 19,2% desse volume. A procura de sêmen das raças angus e brangos foram os destaques desse segmento. Na pecuária de leite, o índice registrado foi de 3,6%. A raça holandesa puxou as vendas de sêmen, seguida por girolando e giro leiteiro. A expectativa do setor é manter a trajetória de crescimento para esse ano.